Que sono, véi. Um meia, um ponta, né, direita, português, que jogou muito, cara. Antes não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Daniel Tix, vai estar na descrição aí, segue eu lá. E bora ver, eu separei um vídeo aqui que chama Luiz Figo Humilhantes Great Players, né, humilhando os jogadores do canal Zinedi Zidane 10. O link vai estar na descrição aí pra vocês verem o vídeo. Provavelmente eu vou trocar a música do vídeo pra não dar copyright, tá? Então vai ser qualquer outra música rolando no fundo, só pra não dar copyright, beleza? Então bora ver, vou deixar a tela pequena do vídeo também pra não ter problema de direito autoral e gol. Link na descrição e vamos lá, mano. Eu vou tirar a música porque, né, vou botar outra música aí. Vamos ver. Esse cara jogou no Barcelona e no Real, hein, mano. Pra você ver como o cara jogava. Jogava nos dois rival. Aí, ele já foi o melhor do mundo, rapaz. Queria ter visto ele jogar mais. Chave. Nossa, limpou o chave ali. Ixi, o Puyol. O Puyol foi driblado demais por ele, né. Tadinho do Puyol, hein. Será que vai mostrar gol também ou só drible? Fazendo o Puyol dançar. Nossa. Olha o Anelka também. Daí ele tava no Barça, né. Só o chute, hein, da força. Puyol de novo. Você vê que ele é forte também, né, ele briga. Ele é ponta direita, mas ele tá jogando bem no centro também, né. Bugou a tela. O cara se jogou na frente. Será que vai ter lance só dele no Real? No Real e no Barça. Eu queria ver uns lances na seleção também, portuguesa. Mas teve um pouco de sorte ali também, né. O Puyol como sempre atrás dele. Saudade de Chave Alonso, hein. No Real. Ah, tem lance pela seleção sim, ó. É isso que eu queria ver. Mano, o Figo jogou muito, velho. Bom, pelo menos os vídeos que a gente vê, né. Que eu não vi ele jogar. Mas o cara já ganhou o melhor do mundo, né. Puyol de novo. Agora ele não foi contra a seleção portuguesa. Era o camisa 7 da seleção, hein. Ah, contra o brasileiro. Não, contra o Roberto Carlos. Que bica. Raul Seedorf. Mas que época de ouro, hein. Seedorf, Roberto Carlos. Puyol. Que saudade. Raul no Real. Meu Deus. Só tem Puyol. Meu senhor, dá até dó, às vezes. Só tem Puyol, mano. Acho que se você falar pro Puyol Figo. Mas falando de fruta, né. Ele chora. Vamos comer um Figo ali, Puyol. Vai cortar de novo? Ai, ai, ai. Esse último corte dói, hein, ó. O zagueiro vai ser que eu achei que vai cruzar. Esse corte, assim, eu lembro o Cristiano hoje, né. O Cristiano que dá esses cortes, às vezes, né. Mano, o cara jogou bem no Barcelona e no Real Madrid. Meu Deus. É pra pouco. Opa. Nossa, imagina o time do Real, mano. Figo, Zidane, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos, meia Seedorf, né. Meu senhor. As Galácticas, né. Escolas. É, contra o... Contra a França, hein. Caraca, velho. Jogou muito, bicho. Será que tem mais vídeo? Ah, acabou. Bom, acabou o vídeo, galera. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o Luiz Figo. Eu quero ler um pouquinho ali. Eu acho que eu abri aqui no Google um pouco da história dele, ó. Aqui fala um pouco, ó. É um ex-futebolista, né, já aposentou. Português que jogava como ponta-direito. Figo venceu o Bólon de Ouro, né. Em 2000. Foi o jogador do mundo pela FIFA em 2001. E está incluído no FIFA 100. Com uma carreira profissional de mais de 20 anos em clubes de Portugal, Espanha e Itália, mano. Caraca. Ele nasceu em 4 de novembro de 1962. Hoje ele tem 46 anos, né. Em Almada, Portugal. Ele tem 1,80m do meu tamanho. Então, não sei se eu ficar do lado do fio ali. É português. E posição é meia, né. É o ponto, né. Não sei. Acho que jogou nas duas posições. Jogou a Copa do Mundo em 2002 e 2006 com Portugal. Acho que em 2002 ou 2006, Portugal tinha uma seleção muito forte, mano. Eu acho que em 2006 já tinha o Cristiano. Eu acho que já tinha o Cristiano ou não. Eu não lembro. Mas eu sei que Portugal tinha uma seleção muito forte, mano. Muito forte. Cara, para o cara ser o melhor do mundo e jogar em dois rivais diferentes e jogar bem no Barça e no Real Madrid, mano. Não precisa falar mais nada. O engraçado é que eu acho que se você chegar no Puyol hoje e falar, mano, vamos comer uma fruta ali. E o Puyol fala, nossa, eu gosto de fruta, hein. O que a gente vai comer? Ele fala, vamos comer figo. Aí o Puyol já começa. Para, cara, não lembra disso. Mas o cara foi maldoso do vídeo ali. O cara que editou o vídeo foi maldoso. Só colocou Puyol tomando drible dele. Caraca, mano. O maior x1 que eu vi na minha vida é Puyol e figo. Como eu falei no começo do vídeo, é daqueles jogadores. Tem muitos outros jogadores também que a gente vê e fala, mano, queria ter nascido um pouco antes pra mim ter visto jogar, né. Acho que o figo é um desses jogadores. Tem muitos outros jogadores também que eu queria ter acompanhado. E é por isso que é bom ter o canal aqui, porque eu trago vendo ele com vocês. Aí pelo menos eu assisto um pouco, né. Mato um pouco da minha vontade. Mas é isso, galera. Não tem muito o que falar, mano. O figo aí, eu acho que quem é de Portugal aí tem mais pra falar do que eu. Então comenta aí nos comentários se você chegou a assistir o figo, se você for mais velho. Se você não for, comenta aí também se você queria ter nascido antes pra ver o figo jogar. Que esse era um meia de verdade, hein, mano. Eu acho que ele pegou a época dos galácticos, né. Não sei. Eu não sei. Eu posso estar falando coisa errada, mas eu acho que sim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram que tá na descrição. É Thiago Leona Altique. Segue lá no Instagram que lá tem bastante fotinha. Segue eu, por favor. E não esquece de deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreve no botãozinho vermelho. Ativa o sininho. Acho que eu nunca falei isso no vídeo. Eu gravo vídeo. Eu já tenho quase 500 vídeos gravados. E eu gravo há 5 anos. Eu nunca falei e ativo o sininho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E tchau. E até o próximo vídeo.